E na noite de sexta-feira foi a pré-estreia do curta-metragem que conta a história de uma das bandas de rock mais famosas do estado. O evento foi realizado no espaço Energia, da Energiza. Há 29 anos, o bando do Velho Jack iniciava um novo capítulo na história da música sumatogrossense. A banda consagrou pérolas como autoral Palavras Erradas e a versão rock de Trem do Pantanal. O enredo para o curta-metragem Noites em Claro, Palavras do Bando do Velho Jack, é obra da jornalista e publicitária Gabriela Dias. A gente já pensava em fazer um documentário sobre música do nosso estado. E quando a gente começou essas conversas, inicialmente seria um documentário sobre o rock em Mato Grosso do Sul, porque é um gênero às vezes pouco explorado. E aí a gente veio a oportunidade de uma lei de incentivo e a gente falou assim, vamos escolher uma banda que conte um pouco, que faça esse recorte. E aí veio o bando do Velho Jack. Para contar a história da banda que tem quase três décadas, a jornalista mergulhou em pesquisas durante cinco anos. Quando em fotos, vídeos até, numa resolução bem inferior do que a gente tem hoje. E a gente conversou com muita gente, a gente visitou muitos artistas aqui do estado. Além dos membros da banda, o documentário procura ouvir alguns artistas que influenciaram e conviveram ao longo do tempo com a história da música do bando do Velho Jack. Quem assinou o roteiro do curta-metragem foi o publicitário Felipe Mesquita. E ele destaca a qualidade do trabalho da banda. Então nesse projeto a gente tem músicos de fora falando sobre a gente. Geralmente é gente que fica falando de músicos de fora. Então a gente fez questão de falar assim, não, tem músicos de São Paulo, tem músicos de Campinas, que está falando sobre o bando do Velho Jack e mostrando como eles têm qualidade e mereciam ter uma exposição maior do que eles já possuem. O filme é uma produção independente, viabilizada com incentivos da Lei Paulo Gustavo. O projeto conta ainda com o patrocínio da Energiza MS. Eu acho que a Energiza, nos estados onde a gente atua, a gente sempre busca o desenvolvimento da cultura local. Então eu acho que o bando do Velho Jack representa muito a cultura do Mato Grosso do Sul. Apesar de um estado jovem estar buscando o seu traço cultural, acho que o bando representa muito. Acho que muitas pessoas que estão aqui hoje têm muita história para contar que se passaram nas músicas, nas noites. Então acho que a gente apoiar um curta-metragem de uma banda que representa tanto o Mato Grosso do Sul, para a gente é muito orgulho. O curta-metragem tem a duração de 15 minutos. E quem deu a voz à narração da obra foi o jornalista e radialista Clayton Salles. Fico muito satisfeito porque eu sou um apresentador de programa de cinema em rádio. Então eu fico sempre muito feliz em ver o audiovisual de Mato Grosso do Sul crescendo. E é muito importante para um estado que está formando as suas referências, ele ter registros dessas referências. Ainda mais de uma banda de rock, de um gênero musical como rock, de uma banda que chega aos 30 anos. Então acho que tudo isso é muito importante porque deixa para a posteridade registros de expoentes da nossa cultura. A minha vida, a sua vida, a nossa vida é rock and roll. Assim como a vida e a arte de O Bando do Velho Jack. Eita, quantas figuras importantíssimas para a gente aqui. Um abraço ao professor, né? Foi meu professor, o professor Clayton, ali, deu uma entrevista para a gente. Lembrando que esse curta-metragem, Noite Sem Claro, Palavras do Bando do Velho Jack é a atração principal do Rock Cine no Bosco dos IPs, tá bom? A exposição está aberta. A visitação vai até o dia 30 de agosto.